Que Deus possa abençoar a tua vida nesta manhã Eu quero te dizer que vale a pena Que vale acreditar na promessa de Deus Valeu a pena Ser humilhado Valeu a pena Ser maltratado Mas foi assim Que sua glória Se manifestou Sobre mim Foi assim Com seus profetas Foi assim Com Jesus E não seria Diferente comigo E não seria Diferente Comigo Foi preciso Passar Pelo tempo Da humilhação Agora posso Dizer Garantido E testar A minha salvação No meu Senhor Amor 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 Amor